A beleza está nas pessoas, nas plantas, nos bichos, em todas as coisas de Deus. É mais intensa ainda nos olhos de quem consegue ver, acima da simplicidade, a beleza com que ele criou cada pequeno detalhe da vida. Neste vídeo vamos rezar o primeiro dia da novena em honra à Santa Dulce dos Pobres, o Anjo Bom do Brasil, o Anjo Bom da Bahia. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A exemplo da bem-aventurada Dulce busquema a conversão do nosso coração. Irmã Dulce, ainda conhecida pelo nome de Maria Rita, era uma menina de 13 anos que gostava muito de brincar e de se divertir. Porém, sua tia Madaleninha, querendo que ela visse a vida de uma forma diferente, ensinando-lhe que a vida não é só de brincadeiras e divertimentos, mas, assim como ela, tem rosas, existem também muitos espinhos. Levou então a pequena Dulce para que ela conhecesse as dificuldades, os sofrimentos, a pobreza e a misericórdia que atingia muitas pessoas. Foi visitando os pobres com a sua tia, que a bem-aventurada Dulce teve o seu primeiro encontro com os pobres e com a realidade dura da vida. Naquele momento, o Senhor já começou a chamar a sua serva para trabalhar na sua Seara. A garota, que só pensava em brincar, passou a escutar o apelo de Jesus, que lhe dizia Todas as vezes que fizeste isso a um destes pequeninos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Oremos Ó Deus, Pai de bondade, livrai-nos do egoísmo e das ilusões deste mundo, para que, atendendo ao chamado do vosso Filho, a exemplo da bem-aventurada Dulce, possamos ser sensíveis às necessidades espirituais e corporais dos nossos irmãos, ajudando através da nossa conversão na construção do seu projeto de salvação do mundo. Senhor nosso Deus, lembrados de vossa filha, Santa Dulce dos pobres, cujo coração ardia de amor por vós e pelos irmãos, particularmente os pobres e excluídos. Nós os pedimos, dai-nos idêntico amor pelos necessitados. Renovai nossa fé e a nossa esperança e concedei-nos, a exemplo desta vossa filha, viver como irmãos, Jesus, buscando diariamente a santidade, para sermos autênticos discípulos missionários de vosso Filho Jesus. Amém. Santa Dulce dos pobres, rogai por nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fique na proteção de Santa Dulce dos pobres. Amém.